Música Eu tô nessa escola há 15 anos, eu passei minha vida praticamente toda aqui, vivendo junto com a escola, crescendo junto com a escola, conhecendo várias pessoas. A maioria dos amigos que eu tenho hoje eu conheci aqui, os meus professores que eu quero levar pra vida inteira, o Giza, tantas coisas que a gente passou aqui que a gente nunca vai esquecer, que assim, foram tão marcantes na nossa vida, que ajudaram a gente a evoluir, a crescer, a ser pessoas melhores. Música Porque eu acho que é uma escola muito diferenciada, o tratamento que você recebe aqui dos profissionais é muito bom, porque você fica próximo das pessoas, diferente do que eu escuto falo dos outros calores. Música Música Não é, mas tipo, não vai ter tempo. Você não vai ter tempo? É porque eu sempre fui, tipo, mais de afeta. Não, eu sempre fui, mais aparecida. Aí as pessoas chegam, olha que sério, Mariana. E aí eu gosto de acolher as pessoas por causa que eu não gosto de ver elas sozinhas. E aqui na escola a gente tem muito disso de acolher, tipo, novatos e tudo. E tipo, a gente nunca deixa ninguém escurrido. E aí a gente é muito acolhedor. E pode vir no terceiro ano do ensino médio, pode entrar em qualquer série que a gente acolhe as pessoas. A gente não vai acolher mais que a gente vai sair. E um exemplo disso também é no terceiro ano que eu não enxergo, eu acho que ninguém aqui enxerga as pessoas como concorrentes. A gente sempre procura ajudar uma ou outra. Aí no terceiro ano, tipo, qualquer dúvida que você tem, você pode chegar na pessoa, qualquer aluno, e ele vai te ajudar. Qualquer momento, ele não chegue, tipo assim, nossa, eu não vou ajudar aquela pessoa porque ele vai ser meu concorrente no Enem ou de qualquer estipular. A gente, eu acho que a gente é muito uma família. A família Santa Luchinho. E é o terceiro ano que você tá deixando agora e vai me deixar com saudade enorme. Porque eu sei disso, porque nós somos muito importantes. E o ano que o Santa Luchinho encontrou, né? É importante pra gente, toda a equipe. Muito obrigada por tudo. Um beijo. 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 Um beijo.